Olá pessoal, estamos de volta, vamos agora para o último bloco da nossa aula, ok? Eu vou contar hoje com a participação, e vocês aí de casa também, especial do professor Giovanni de BMX, do Projeto Esporte Cidadão. É uma atividade simples de a gente entender, porém um pouco complexa dela ser praticada, ok? Vai ser a nossa atividade de volta à calma, junto com o nosso desafio, tudo junto, numa única atividade. Super simples, a gente vai fazer malabarismo, tá legal? Primeiro vai ser com duas bolinhas, o professor Giovanni vai estar demonstrando. Se vocês não tiverem bolinha de tênis na casa de vocês, vocês podem estar fazendo com qualquer tipo de bolinha que vocês tiverem. De borracha, de tênis de mesa, ok? Depois que vocês treinarem com duas bolinhas, vocês vão passar para o segundo nível, que é com três bolinhas. O professor Giovanni vai estar demonstrando. Se vocês errarem, continuem, recomeçam. Legal. O que a gente está treinando nesse exercício, principalmente? Coordenação, pessoal. Toss, na hora que a gente vai sacar, junto com a coordenação, ok? Treinando o nosso cérebro também. Pode demonstrar mais uma última vez, professor Giovanni, por favor. Legal. Espero que vocês tentem fazer em casa, ok? Eu agradeço muito a participação de todos vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!